A sacanagem está em todo lugar, não importa o quanto de liberdade a sociedade tenha, o inheco inheco nunca para. Foi dessa forma que chegou aos noticiários um vídeo em que uma guarda de prisão se entrega ao amor com um detento, formando um casal de prisioneiros da paixão. Fala galera, aqui Joia Paviotti do canal Iconografia da História. Eu tava na outra rede social ali, e ali os caras não paravam de mandar mensagem pedindo pra falar de uma moça e um prisioneiro que protagonizaram uma cena muito louca lá na Inglaterra, em Londres, na capital. E hoje, lógico, que a gente vai contar essa história aqui pra vocês. A gente só precisou de uns dias pra cobrir, pra entender tudo direitinho, porque as matérias, a maioria delas, estão todas em inglês. E aí a gente demorou um pouquinho pra fazer certas traduções. E é uma história bastante gozada, né? Cooper, Deus, o trocadilho é bastante gozada. Fernão, roda a vinheta. Galera, olha essa foto aí. Você tá vendo? Essa é a prisão de Wandsworth, na Inglaterra, em Londres, capital da Inglaterra. Essa é uma prisão que a maioria das alas abriga presos de baixa periculosidade, sendo considerada uma instituição de média segurança, tá? Ali já ficou, durante muitos anos, o famoso prisioneiro mais insano do mundo, conhecido como Charles Blonso. Vale até um vídeo sobre esse cara, mas pelo que eu li, ele não engraxa as botas do Pedro e Matador, ou do Geleão, ou do Cezinha, por exemplo, e de muitos outros presos. Que a gente já viu aqui as histórias deles. Enfim, em algumas alas dessa prisão, os detentos têm liberdade pra ler, fazer atividades físicas, e até aulas de arte que são oferecidas a eles ali, né? Na última semana de junho de 2023, pessoal, os guardas da prisão perceberam que os presos estavam falando muito de um vídeo, tá? Então, os presos estavam falando de um certo vídeo que estava rodando lá. Alguns diziam que viram os vídeos nos celulares, que era muito bom. Outros diziam que precisavam de dinheiro pra comprar mais conteúdos dos Olimfans. Então, se o vídeo estava sendo compartilhado dentro da cadeia e vendido também dentro da cadeia, os guardas da prisão, então, confiscaram o celular e tiveram acesso a um vídeo. Em que, supostamente, uma guarda da prisão de 31 anos praticava atos libidinosos com um detento. Um outro detento que gravava a cena falava, tá vendo? É desse jeito que os prisioneiros vivem em Wandsworth. Bom, o vídeo tem 4 minutos de duração e você não deve procurar porque você é um homem de família. Ele foi publicado em várias redes sociais, inclusive, muitas delas eram perfis de bandidos de dentro da própria prisão que estavam publicando. E aí, depois do fato já consumado, a coisa começa a tomar outras proporções. Os jornais britânicos publicaram várias matérias sobre o assunto. Então, fomos nas fontes britânicas e consultamos as matérias. Uma das matérias é do Daily Mail, um dos órgãos de imprensa mais respeitados do país e do mundo. E tivemos, inclusive, uma surpresa. Adivinha? A moça que estava brincando com o prisioneiro de brincadeiras libidinosas é brasileira. Segundo o jornal, ela foi descrita como swinger nas horas vagas. Ela trabalhava no sistema penitenciário inglês. Conseguiu um trampo lá nesse sistema. Ao que se sabe, a moça já trabalhava vendendo conteúdo adulto. Ela tem namorado e, ao que tudo indica, segundo a matéria, ele não tem muito problema em dividir a esposa com outras pessoas. Inclusive, ele é lutador de MMA, marido da esposa aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fique bravo, por favor. Mas é que a gente só está noticiando o que aconteceu. Eu sempre falo aqui, pessoal. As pessoas que produzem para plataformas de venda de conteúdo privado, principalmente adulto, estão passando um pouco dos limites do aceitável para conseguir visualização, vender conteúdo. Tem gente indo sem roupa em supermercado, fazendo eco em eco com pessoas em situação de rua, ou pessoas loucas de pedra, tá ligado? Coisas tenebrosas mesmo, assim, que não falo que não merece, mas é um desconhecido que está na rua ali numa situação de vulnerabilidade, você vai lá para gravar. É, está muito louco, né? Mas esse tipo de comportamento vende bastante. E o lance do amor, de fazer amor na prisão com o prisioneiro, deve vender bastante também, porque a galera deve curtir essas ideias, entendeu? Bom, a moça acabou sendo desligada, obviamente, do sistema penitenciário inglês, porém, ela certamente vai ganhar muito dinheiro no mundo adulto. Inclusive, ela já teria aparecido em um documentário sobre casais não monogâmicos em brincadeiras coletivas. O The Sun, que é um outro jornal famoso da Inglaterra, entrevistou a irmã da moça que apareceu no vídeo, e vamos ver a tradução aqui que a gente mandou fazer, tá? Abre aspas, a irmã da moça falando, Eu nunca vi isso. Não é o tipo de coisa que eu assistiria com a minha irmã mais nova. Eu só descobri que ela trabalhava no serviço penitenciário em janeiro deste ano. Foi quando falei com ela e deu o conselho. Disse para não misturar o estilo de vida dela com o trabalho. Eu fui bem clara. Não seja estúpida. Não faça coisas estúpidas. Em um dos vídeos da moça que rola por aí, ela se descreve como a mulher de vários casais. Linda, nascida no Brasil, e uma garota fogosa e louca. A moça brasileira, que ainda é suspeita, claro, foi detida por má conduta de encargo público. Não é um crime, mas é uma infração administrativa bastante grave que pode ter desdobramentos na vida profissional dela, tá? O mais louco é que o Dessan contou que a namorada do preso que aparece no vídeo com a brasileira lá, que era a guarda da prisão, viu o material e foi até a porta da prisão cobrar a ideia e reclamar por que que deixaram o marido dela solto. Por que que não estavam verificando o que o marido dela estava fazendo, o marido dela fez essa aparaçada. Tipo, a moça que estava no vídeo era a guarda, mano. Ela era a responsável por cuidar dele. E outra coisa, né, senhora? Pelo amor de Deus, né? Teu namorado aí, teu marido é culpado dessa fita também, né? Tanto quanto a moça, né? Tá de brincadeira. Pô. Então foi essa a história e o vídeo tá rodando por aí, as imagens estão rodando por aí e tal. Eu não aconselho você a buscar nada aí atrás de nada e tal. E depois não vem me reclamar aí que tua mulher tá fechando o saco e você tá sentindo coisa errada aí porque a gente só tá noticiando. Aliás, essa história aqui, ela ainda está em desdobramento e se ela se desdobrar, a gente atualiza vocês aqui como a gente sempre faz, certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente no Apoia-se e no Pix pra gente continuar fazendo esse conteúdo pra vocês. E eu vou deixar dois vídeos linkados aqui pra vocês. Dois vídeos quentes. Primeiro é da dona cabeluda, uma das principais proprietárias de zona da história da Bahia. E o outro é sobre a Pátio Pepe ou Maria Pepe, a mulher que dormiu com mais de mil policiais militares. Tamo junto, fui. Valeu. Tchau.